Com o pescoço pra frente eu fiquei, quando minha corda coloquei 250 grama, multiplique isso por 3 Dá 750, de carteiro ouro maciço Joga a dedeira, joga a pulseira, que na balança pesa 1kg Quem corre atrás do luxo, só anda assim O bolso direito parece uma selva, cheia de nota de galo O bolso esquerdo com as notas de 100 Tá parecendo o aquário, fui amarrar na borrachinha Só que o elástico estourou, dei um pouco de galo por menor E um pouco de 100 para os vapor, é que eu fui amarrar na borrachinha Só que o elástico estourou, dei um pouco de galo por menor E um pouco de 100 para os vapor, tipo assim ó A nossa conta é alta, a vida nós paga No bolso é só nota de 100, amarrado nas borrachas A conta é alta, a vida nós paga No bolso é só nota de 100, amarrado nas borrachas Eu gosto muito pra caralho A bombeta que nós usamos, é umas duas notas de galo A camisa e a bermuda, umas três notas de 100 ou 4 Nosso boot nem se fala, é a partir de meio barão Tá pra comprar um AP, com a grossura do cordão Se nós traje a Hollister de Hard e a Bercombe E para as bandida um cordão com diamante Se nós traje a Hollister de Hard e a Bercombe E para as bandida um cordão com diamante Sabe por que? A nossa conta é alta, a vida nós paga No bolso é só nota de 100, amarrado nas borrachas A conta é alta, a vida nós paga No bolso é só nota de 100, amarrado nas borrachas Eu gosto muito pra caralho